Mas afinal, será que você vai receber a correção do FGTS ainda em 2021? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas tem muitos conteúdos aqui afirmando que você pode receber uma bolada que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, quando na verdade não se trata disso. Nós precisamos entender que este assunto é um assunto muito importante. Embora haja muito interesse, mas há necessidade de tratar isso de uma forma responsável, levando informações coerentes. Não adianta gerar uma expectativa absurda que essas pessoas não vão ficar ricas e não vão ficar milionários. E também não é uma bolada que você vai receber. Você pode, inclusive, ter direito a receber um valor que pode ser considerável. Mas a maioria das pessoas não vão receber um valor elevado. Nós sabemos que as pessoas que têm o crédito, que têm o direito a receber até R$ 66 mil, desta ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5090, que promete substituir o índice de correção do FGTS, trazendo uma diferença na ordem de até 88% da correção do FGTS. Esses trabalhadores tiveram carteira assinada durante o período de 1999 a 2013 têm este direito. Serve para aposentados, serve para quem trabalhou nesse período, sacou todo o valor, serve também para quem utilizou o recurso para a compra da casa própria. Mas nós temos que ser coerente e saber que não é uma bolada e que as pessoas que têm um valor de até R$ 66 mil poderão receber na justiça, entrando na justiça, sem ter custas, não precisa gastar com advogados. Esta é a informação que você precisa entender, levar em consideração para tomar a decisão se entrará na justiça com uma ação contra a Caixa Econômica Federal. A recomendação é que você entre para garantir o seu direito, pois quando for julgada esta matéria, que ainda não há uma data estabelecida para julgamento, está lá no STF, mas depende ainda do presidente do STF determinar uma data para julgamento. estava prevista para maio, mas foi suspensa e até agora nós não temos nenhuma definição de data. O que nós sabemos é que existe uma possibilidade muito grande do trabalhador ganhar esta causa. Por quê? Porque o STF já julgou causas semelhantes a esta e foi declarado inconstitucional utilizar a TR como índice para corrigir a inflação, a perda inflacionária, quando na verdade ela não cumpre esse papel. Portanto, você precisa ficar atento, mas já também sabendo que existe uma grande dificuldade de sair qualquer julgamento ainda em 2021. Independente do período que venha sair, é importante que você saiba que tem este direito. Você pode inclusive também espalhar esta informação para mais pessoas que eventualmente ainda não saibam deste detalhe importante. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixa um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.